Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim aqui contar um pouquinho sobre mim, meus amores. Para quem está chegando agora aqui no canal, não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Cristina Taborda, sempre trago aqui vários conteúdos para vocês, de viagens, passeios, receitas. Tenho 43 anos, sou mãe de um filho, sou casada há mais de 20 anos. E gosto muito de estar aqui trazendo vários conteúdos para vocês, meus amores. Adoro as receitinhas, os passeios, o meu canal é do Atlético e sempre estou trazendo aqui várias novidades para vocês, tá? Então, meu prato preferido, meus amores, é um arrozinho com feijão. Sou bem simples. Se tiver arroz com feijão, uma salada, meus amores, uma verdura, não precisa de carne. Se tiver carne, eu compro, se não tiver também, não compro, não sou muito de carne, tá? Adoro o doce. E o meu doce favorito, meus amores, é famonha. Tudo que vai milho, eu adoro, tá? Bolo, torta, pudim, tudo que é de milho, nossa senhora, adoro, tá? Adoro também, o cafezinho, meus amores, que eu adoro café. Gosto de chá, mas o cafezinho de manhã não pode faltar. Adoro cafezinho preto, sem açúcar ainda. Nossa, meus amores, antes, meus amores, eu colocava assim, eu adorçava no meu café muito, colocava muito açúcar, sabe? E depois que eu descobri que o café sem açúcar, ele é muito mais gostoso e saboroso. Nossa, nunca mais coloquei açúcar no meu café. Nossa, adoro cafézinho sem açúcar. Deixa eu ver o que mais eu dei pra comentar pra vocês. Adoro o frio, meus amores, nossa. Eu sou aqui de Curitiba, Paraná, e a cidade aqui é bem fria. Eu não sei se é porque eu nasci aqui, então eu sou bem frioenta, sabe, meus amores? Na época de frio, nossa, eu sofro bastante, mas eu adoro o frio, sabe? Adoro, gosto muito, não sei, acho que eu me sinto melhor, assim, pra se alimentar, pra dormir. Então, eu adoro o frio. Gosto do verão, mas meu favorito é o inverno. Sou do signo de Ares, sou a Ariana, gosto das coisas tudo certinho, no lugar, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aí pra comentar com vocês. Gosto de pedalar, tá? Gosto de caminhar. Esses são os meus esportes, assim, que eu posso dizer pra vocês que eu faço, né? Pedalar e caminhar. E, deixa eu ver o que mais. Ah, gosto muito de cachorro, meus amores. Agora eu tô com a Tina aqui em casa. Eu adoro animalzinho, mas gosto muito. E, deixa eu ver. Ah, daí tem também, eu vou contar um pouquinho pra vocês do meu primeiro emprego, né? Eu comecei a trabalhar muito nova. Eu sou, eu vim de uma família muito nude, tá? Então, eu tive que trabalhar, comecei a trabalhar muito cedo. Então, meu primeiro emprego foi de babá. Comecei a trabalhar de babá. Aí, depois, eu fui trabalhar na loja do mestre, de balconegista. E, assim, foi indo. Foi indo, meus amores, que eu já trabalhei em várias coisas. Trabalhei em restaurante. Já trabalhei em casa de farmacêutica. Já trabalhei em casa de farmacêutica. E, já fui também auxiliar de cozinha. E, já fui garçonete. Então, são esses aí os meus empregos que eu já posso ir pra vocês, que eu já trabalhei, né? Trabalhei, sempre corri atrás dos meus diretivos, meus amores. E, hoje, eu tô aqui, ó, batalhando pra trazer aqui vários conteúdos pra vocês. E, só pra saber que vocês estão gostando e as pessoas estão se inscrevendo no meu canal. Nossa, meus amores, eu fico muito feliz em ter vocês aqui comigo. De coração, que eu fico, assim, emocionada até, sabe, meus amores? De ter vocês aqui juntinho comigo, tá bom, meus amores? Então, o que eu falei aqui pra vocês é de coração. E espero muito aí, meus amores, que vocês estejam gostando dos meus conteúdos. Que eu estou aí mostrando no meu dia-a-dia pra vocês. Que eu sempre, cada vez que eu faço, eu faço com mais vontade e com mais prazer, tá, meus amores? Porque vocês são a minha família, tá bom, meus amores? Então, é isso que eu tinha aqui pra falar pra vocês. Conforme vai indo, senão o vídeo vai ficando muito longo. E, conforme vai indo, eu vou sempre estar vindo aqui e contar várias novidades aí pra vocês. Tá bom, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado aí de poder participar aí dessa conversa comigo. Eu vou ficando por aqui, então, meus amores? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!